E me vi divulgações, o Moral da Bahia Em plena noite de sábado, sair pela rua com a intenção De encontrar uma gata que gosta a si mesmo de uma curtição E logo em seguida encontrei uma morena numa lanchonete Devendo uma loura gelada pra matar a sede e a solidão Ela era mesmo barato e quando me viu já caiu na minha Confesso que eu vi a cor da sorte quando ela falou que estava sozinha Ela era mesmo barato e quando me viu já caiu na minha Confesso que eu vi a cor da sorte quando ela falou que estava sozinha Em plena noite de sábado, sair pela rua com a intenção Vim encontrar uma gata que gosta a si mesmo de uma curtição E logo em seguida encontrei uma morena numa lanchonete Devendo uma loura gelada pra matar a sede e a solidão Ela era mesmo barato e quando me viu já caiu na minha Confesso que eu vi a cor da sorte quando ela falou que estava sozinha Ela era mesmo barato e quando me viu já caiu na minha Confesso que eu vi a cor da sorte quando ela falou que estava sozinha Eu vi a cor da sorte quando ela falou que estava sozinha Eu não sei se devo ficar contigo esta noite Se o silêncio está envolvido entre eu e você Essas brigas tem sido inferno em nossas vidas É inútil tentar explicar as minhas razões Se você não está nem aí com as emoções É inútil tentar explicar as minhas razões Se você não está nem aí com as emoções Eu não sei se devo ficar contigo esta noite Se o silêncio está envolvido entre eu e você Essas brigas tem sido inferno em nossas vidas Que às vezes até penso em me esquecer Que às vezes até penso em me esquecer É inútil tentar explicar as minhas razões Se você não está nem aí com as emoções É inútil tentar explicar as minhas razões Se você não está nem aí com as emoções É inútil tentar explicar as minhas razões Se você não está nem aí com as emoções É inútil tentar explicar as minhas razões Se você não está nem aí com as emoções Se você não está nem aí com as emoções Depois de tanto amor Sua mala arrumou e nem se desvidiu Desceu no elevador Em um táxi entrou e sumiu Nesta cidade grande Já não sei aonde te procurar Aqui estou sofrendo Aqui estou sofrendo E ainda querendo te encontrar Fui no teu emprego Me informaram que se demitiu Fui ao restaurante onde frequentava Perguntei ninguém lhe viu E bate o desespero quando chego em casa E encontro vazia Vou correndo pro quarto Abraças ao retrato Pra sair dessa agonia Mas vem a saudade Aquela vontade Meu Deus como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Depois de tanto amor Sua mala arrumou E nem se desvidiu Desceu no elevador Em um táxi entrou E sumiu Nesta cidade grande Já não sei aonde te procurar Aqui estou sofrendo Aqui estou sofrendo E ainda querendo te encontrar Fui no teu emprego Me informaram que se demitiu Fui ao restaurante onde frequentava Perguntei ninguém lhe viu E bate o desespero quando chego em casa E encontro vazia E encontro vazia Vou correndo pro quarto Abraçar seu retrato Pra sair dessa agonia Mas vem a saudade Aquela vontade Meu Deus como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Tchau, tchau. Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão, mesmo que algum sábio propeta, lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV, nossa realidade é diferente, eu amo você. Jamais me passou na imaginação, a ideia de não ter você, no meu coração está escrito assim, o amor, o vovô, nunca vai ter fim. Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão, mesmo que algum sábio propeta, lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV, nossa realidade é diferente, eu amo você. Jamais me passou na imaginação, a ideia de não ter você, no meu coração está escrito assim, o amor, o vovô. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Como foi tão lindo, o nosso encontro naquele jardim. Você colhia as rosas, eu perecia pra mim, e depois saímos, direto pra sua mansão, e nós dois se rolava, fazendo amor, em seu colchão. Em meu rosto, machado ficou do seu patrão, na minha camisa, o seu perfume molhou. Era tanto amor, que eu não esqueço mais não. Foi em poucas horas, pra calmar o meu coração. Era tanto amor, que eu não esqueço mais não. Foi em poucas horas, pra calmar o meu coração. Como foi tão lindo, o nosso encontro naquele jardim. Você colhia as rosas, eu perecia pra mim, e depois saímos, direto pra sua mansão, e nós dois se rolava, fazendo amor, em seu colchão. É, em meu rosto, manchado ficou do seu patrão. É, na minha camisa, o seu perfume molhou. É, era tanto amor, que eu não esqueço mais não. Foi em poucas horas, pra calmar o meu coração. Era tanto amor que eu não esqueço mais não Foi poucas horas pra acarmar o meu coração Quando eu olho pra você Sinto vontade de te amar Teu olhar tão fascinante Este teu jeito de me olhar Mexe com meu coração Eu queria ter você Vem juntinho de mim E bota logo um fim Neste meu sofrer Vem juntinho de mim E bota logo um fim Neste meu sofrer Mas eu fico te amando sozinho E você fingindo Não entender Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você Mas eu fico te amando sozinho E você fingindo Não entender Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você Quando eu olho pra você Sinto vontade de te amar Teu olhar tão fascinante Este teu jeito de me olhar Mexe com meu coração Mexe com meu coração Eu queria ter você Vem juntinho de mim Vem juntinho de mim E bota logo um fim Vem juntinho de mim E bota logo um fim Vem juntinho de mim E bota logo um fim Vem juntinho de mim E bota logo um fim E você fingindo E você fingindo não entender Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você Tem alguém sofrendo Hoje decidi a vida Não vou mais lhe procurar Não vou mais na sua casa Não precisa me esperar Você foi uma estrela Lá do céu a me guiar Só que me deixou no escuro Quando o outro é meu lugar Como pude acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você E tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender Que durante minha vida Eu morri só por você Que durante minha vida Eu morri só por você Amanhã eu vou embora Aqui não vou mais voltar Sei também que a distância Pode me fazer chorar Sua casa, sua rua Onde não vou mais passar Vou deixar pra outro Vou deixar pra outro alguém Que também vai te esperar Como pude acreditar Em tanto amor assim Foi gostar Foi gostando de você E tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Eu morri só por você Foi que podia entender Eu morri só por você Eu morri só por você Que durante minha vida Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado Meu pecado Meu pecado, Deus perdoa Quem chorou Quando tudo acabou Quem ficou sem amor Fui eu Foi pior do que tapa na cara Quando ouvi a mala Na mesa da sala Essa hora doeu Vacilei Quando pisei na bola Fui mandada embora Meu Deus Essa hora vi tudo perdido Que golpe doído Que a vida me deu Essa hora vi tudo perdido Que golpe doído Que a vida me deu Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado, Deus perdoa Pode julgar, mas não condena-me Ainda vou achar saída Até juramento quebra Atira a primeira pedra Quem nunca errou na vida Devagar, devagar Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado, Deus perdoa Quem chorou Quando tudo acabou Quem ficou sem amor Fui eu Foi pior do que tapa na cara Quando ouvi a mala Na mesa da sala Essa hora doeu Vacilei Quando pisei na bola Fui mandada embora Meu Deus Essa hora vi tudo perdido Que golpe doído Que golpe doído Que a vida me deu Essa hora vi tudo perdido Que golpe doído Que a vida me deu Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado, Deus perdoa Pode julgar, mas não condena-me Ainda vou achar saída Até juramento quebra Atira a primeira pedra Quem nunca errou na vida Quem nunca errou na vida Pode chorar Pode chorar Pode beber Eu não tô nem aí Ontem era eu Hoje é você Que sofre por mim Pode chorar Pode beber Eu não tô nem aí Ontem era eu Hoje é você Que sofre por mim Quando você foi embora Pode chorar Pode chorar Pode beber Eu não tô nem aí Ontem era eu Hoje é você Hoje é você Tentando Tentando afogar Que sofre por mim Tentando afogar Tentando afogar Tentando afogar Se perguntam Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo É segredo Guardo só pra mim Nessa vida E por quem é que eu bebo É segredo É segredo E por quem é que eu bebo É segredo É segredo Guardo só pra mim Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo Guardo só pra mim Nessa vida Todo mundo traz uma água Dentro do peito E por mais que a gente Tenta disfarçar Nada dá jeito Lá vou eu Levando a vida De saudade Do desamor Choro, bebo Canto, choro Canto e bebo Por quem nunca me amou Se perguntam Se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo Guardo só pra mim Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo Guardo só pra mim Se perguntam se eu bebo Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo Guardo só pra mim Que por quem é que eu bebo Que por quem é que eu vou Eu bebo Toda a vida 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 E por quem é que eu bebo Meio Tô cansado de te ouvir E te ver, fala besteira Que não tá mais me amando Que a chama tá apagando Este amor não tem certeza Fala logo de uma vez Que tem outro sentimento E que deita do meu lado E que faz amor comigo Com outro no pensamento Se não quer mais me amar Eu não posso te obrigar Porque não sou o seu dono Se não quer o meu amor Embora o seu não vou Eu prefiro o abandono Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir o seu caminho Que eu fico aqui sozinho Sem esquentar a cabeça Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que já veio de brincadeira Tô cansado de te ouvir E te ver, fala besteira Que não tá mais me amando Que a chama tá apagando Deste amor não tem certeza Fala logo de uma vez Que tem outro sentimento E que deita do meu lado E que faz amor comigo Com outro no pensamento Se não quer mais me amar Eu não posso te obrigar Porque não sou o seu dono Se não quer o meu amor Embora o seu não vou Eu prefiro o abandono Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir o seu caminho Que eu fico aqui sozinho Sem esquentar a cabeça Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que já veio de brincadeira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que já veio de brincadeira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que já veio de brincadeira Eu lhe esperei demais E você nunca voltou Me cansei de tanto esperar E arrumei um outro amor É verdade, eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei Pra aliviar o branco meu Ou seguindo em frente Vou tentando superar Beijando em outra boca Que eu não amo Só por beijar Tô dormindo em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo, não Tô vivendo de aparência Às vezes pego a paciência Neste mundo gão Sei que isso tá errado E já tem alguém do meu lado Eu só penso em você Mas é meu coração que diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Eu lhe esperei demais E você nunca voltou E cansei de tanto esperar E arrumei um outro amor É verdade, eu bem sei É verdade, eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei Pra aliviar o branco meu Ou seguindo em frente Vou tentando superar Beijando em outra boca Que eu não amo Só por beijar Tô dormindo em outra cama Com alguém que até me ama Com alguém que até me ama Mas eu não amo, não Tô vivendo de aparência Às vezes pego a paciência Neste mundo gão Sei que isso tá errado E já tem alguém do meu lado Eu só penso em você Mas é meu coração que diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Tô dormindo em outra cama